Muito rápido foi, vamos chegar agora no momento de aprender musicalmente Billy, mostra lá na tela Veja lá na tela esse esquema que eu preparei Esse esquema é algo que a gente vai se basear nele Vejam aí as setas azuis Eu disse aí nessas setas azuis Que as veias pulmonares que saem do pulmão Levam sangue com O2, com oxigênio E entra no átrio esquerdo Veja a sigla aí, AE Entra no átrio esquerdo É a cavidade superior do coração A válvula átrio ventricular Ela joga o sangue do átrio esquerdo Na parte superior Para o ventrículo esquerdo na parte inferior A seta azul mais abaixo Ela vai mostrar para nós Que é simbolizando a artéria aorta Que leva oxigênio para todo o corpo O corpo por sua vez que consome oxigênio Manda um sangue rico em CO2 Veja agora na seta vermelha Saindo ali do corpo para o átrio direito A cavidade superior do coração do lado direito Mandando ali para o átrio direito O sangue rico em CO2 Por sua vez Depois da cavidade superior do átrio direito Mandar o sangue para a cavidade inferior do lado direito Que é o ventrículo direito Chamado aí VD Nós temos a seta seguinte Que seria a outra seta vermelha Que leva o sangue rico em CO2 Para o pulmão Pela artéria pulmonar Está bem descrito aí no esquema E você vai analisar isso detalhadamente Com mais cautela Posteriormente Lembrando que no pulmão Acontece um fenômeno chamado Hematose E é a troca gasosa Essa hematose Ela deixa entrar o sangue Rico Com CO2 No pulmão E ali Num fenômeno maravilhoso Entra sangue rico em CO2 E essa troca gasosa ali Nos alvéolos pulmonares Sai agora um sangue rico em oxigênio Sai pelas veias pulmonares Jefferson está complicado Eu sei que está complicado Especialista Mas você acha que eu ia deixar você na mão Você acha que eu não ia facilitar o seu lado Para aprender melhor Meu amigo Você não está em qualquer instituição Você está aqui comigo Está em contato Está na Etebrax Especialista Vamos para a próxima tela Mas antes de ir para a próxima tela Segura aí comigo O coração Ele Bombeia Sempre A fazer com que o sangue circule Quando ele contrai É chamado sístole Quando ele relaxa Diástole Contrai sístole Relaxa diástole Contrai sístole Relaxa diástole Ok? Essa é uma situação que nós temos que fixar na mente E esse E esse É a batida do coração E essa sístole e diástole A gente vai ver mais na frente Que é exatamente o que a gente vai aferir É o que nós vamos medir Para checar pressão arterial Ok? Então nós vamos aferir pressão arterial Analisando através da sístole e diástole Agora Vamos agora Eu passei a parte ali Mais complexa Vamos facilitar? Vamos nessa Todos aí conhecem Uma cantora Eu acredito que ela é internacionalmente conhecida É o Barra Malho Ela até faz Uma canção ali do coração Né? Num fenômeno de Num fenômeno De brincadeira Até a gente vai Fazer um Um plágio Tá certo? Mas antes disso Eu acredito que temos algumas perguntas Está, que diga pra mim Temos alguma pergunta? Temos sim, professor Em primeiro É uma colocação do Polo Petrópolis Que eles estão com a equipe de resgate Que foi convidada para participar da aula Eles são chamados Anjos da Serra Depois da aula Eles irão dar Fazer uma palestra Para os alunos Eles são integrados ao Corpo de Bombeiro E uma pergunta do Polo João Pessoa Da aluna Flávia Qual dessas aortas passam pelo abdômen Sendo ela a aorta abdominal E em caso de obstrução O organismo pode se encaminhar O organismo pode se encaminhar De construir um canal Para irrigar os membros inferiores E ela pergunta se isso é possível Ok Temos ela ali no Polo Billy Eu não sei se Polo João Pessoa Eu não sei se nós temos Mas vamos ver se Billy consegue Eu quero ver nossa amiga que perguntou Interessante essa pergunta Então antes disso eu quero Parabenizar os Polos que estão aí conosco E esse grupo aí dos Anjos Anjos da Serra Que bom termos companheiros Com potencial técnico em toda a área do Brasil E você que está aí nos assistindo Um forte abraço Seja sempre bem-vindo a estar conosco Eu garanto que sua palestra vai abrilhantar ainda mais O nosso momento aqui Ok Lembrando que nós temos ali Olha lá o Polo Presencial É o Polo de João Pessoa Nossos amigos ali Nossos especialistas Concentrados Dinâmicos Potencializados Sejam bem-vindos Um forte abraço Que Deus abençoe aí Muito bom Olha Lembrando a sua pergunta novamente Tá que refresque minha memória aí Por favor Bora lá Ela pergunta o seguinte Aluna Flávia Qual dessas aortas passam pelo abdômen Sendo ela a aorta abdominal E em caso de obstrução O organismo pode se encaminhar De construir um canal Para irrigar os membros inferiores Ela pergunta se isso é possível Ok Esta é uma pergunta muito boa Né E o nome dela Da nossa especialista É O nome dela é Flávia 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 Excelente pergunta Lembrando pra você Que tudo isso a gente vai passar De uma forma muito detalhada Mas a artéria que passa no abdômen É a artéria aorta E você vai ver aqui na próxima tela Que essa artéria aorta Ela vai começar A se dividir De uma maneira muito boa Ela vai se dividir E vendo você ali na tela Você tá aí conosco Ela vai se dividir ali De uma forma Que ela vai chegar A gente vai chegar aos membros inferiores Agora A outra pergunta A outra pergunta Que você fez Pra saber Se o organismo Ele pode criar caminhos alternativos Não sei se foi bem isso Que você perguntou Mas olha Isso é possível É É possível E eu quero deixar aqui pra vocês Já um adiantamento Das aulas que virão O nosso coração Ele tem ali Um momento Em que ele A cada ano Que se passa A gente vai envelhecendo O coração Ele tem as chamadas Artérias coronárias As artérias coronárias Elas podem Ocasionalmente Por uma situação Por uma situação Por uma situação Em que o indivíduo Tá muito estressado E que ele é Faz uso do cigarro Ele tem ali O tabagismo Como hobby Ele ali Ele bebe Bebida alcoólica Ele tem taxas altas De glicose De triglicerídeo De colesterol Ele pode chegar A ocasionar Um problema Nessas artérias coronárias Que irrigam o coração E quando chega A uma idade Um pouco mais Avançada Né O problema Ele pode se agravar E por isso Que o nosso organismo Ele cria Alternativas De irrigar o coração Paralelamente Mas isso só se dá No idoso É por isso que muitos dizem Olha O indivíduo ali Ele teve um infarto Fulminante O infarto No adulto jovem Nas pessoas mais jovens Ele é Um tanto quanto Mais agressivo Porque o coração Não tem essas alternativas Paralelas De irrigar o próprio coração Não tem as artérias Coronárias Paralelas Que são criadas Apenas no idoso O organismo Já sabendo que Quando chega A idade mais avançada Ele está mais debilitado Ele já bateu Um bom tempo O próprio organismo Ele cria ali Artérias paralelas Às artérias coronárias Para manter Esse coração Digamos ali Mais fortalecido Mais irrigado E Essas artérias paralelas São criadas Na idade senil Na idade mais idosa É por isso que Os idosos Ele até Pode parecer engraçado Mas eles tem ali Uma alternativa Paralela De irrigar o coração Em que não é Apenas aquelas Artérias coronárias Que nós Hoje Enquanto adultos Jovens Temos Nós só temos As artérias coronárias Os adultos Eles já tem As artérias paralelas Que são criadas No decorrer do tempo Ok Então Nós vamos pesquisar Mais isso Nós vamos ter Uma aula específica Sobre sistema circulatório Parada cardiorrespiratória E nós vamos detalhar Isso bem Para todos Nas aulas subsequentes Agora eu quero Oito Bate coração Oito Coração Pode bater Não é isso? Não sou bom de música Fui reprovado duas vezes no coral Minha voz não é das melhores Mas você não vai sair daqui Sem aprender isso musicalmente Você vai pegar o seu Estão